O que você acha? O que você acha? Você, sabe... O que você acha? E o que você acha? Você está bem. Mas... por que você? Por que você está? O que você está aqui? Eu acho que é um problema... Eu vou falar sobre o primeiro. Eu vou falar sobre o primeiro. 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 Eu quero saber. Não. Eu... 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 Enfimente. O primeiro. O primeiro. É que eu posso falar de tudo. Isso é o que você consegue falar? Querém? Sim. Eu não posso falar sobre o homem. Eu acho que não é a sua voz de eu. Eu acho que é muita coisa que eu För. É muita coisa que eu conheço. Nós sabemos. O que é isso? O que é isso? Acho que é isso. Não é uma coisa estranha. Não é uma coisa estranha. Eu sou o mesmo, né? Entendi. Não é nada. Se você gostar de ver se você gostar de ver se você gostar. E aí, isso é uma boa adaptação, a place de... Nós estamos todos no mesmo bateu, nós estamos todos no mesmo Levenice, Plutô que os múcheus e compagnie, lá. Eles são joelis, os lá. Isso me faz pensar um pouco a do Ghibli. E esse côté um pouco féerico. E aí, é daqui a fô. Mas é, d'accord, é base de ir, na verdade. Eu vou fazer o quão, lá. E aí, um corpo a acompanhar. Sim, quem é esse aqui, os lá? Eles estão em gangue, brasa de traduqueiros. Sim, eu fico com as múcheus. Oh! O que foi uma coisa maravilhosa! E bom, isso vai fazer. Tchau, Senna. Ah, não, ela tem morrida, galera! Isso são os monstres da mythologia amazoniana, as espécies de cerfs. Por favor. Salve, Manatoro! Olha só. Foi a passo a passo. Isso, não? Vamos! 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 Vamos, vamos ! Vai bater! É isso, você diz! Você está agitando... Meu senso que está lá. Preciskas para ti. Ok, então eu penso que... Não, eu ia dizer que eu tenho um round 10, mas Mio, ele resta um pouco a fazer. Eu não vou lembrar você, mas eu tenho um round 10. Não há nada de me fazer. Não há nada de me fazer. Ah bah tiens Noah il a gagné des points de vie là. Comment ça se fait qu'il est passé à 6000 alors qu'il était à 4000 tout à l'heure ? Je comprends plus rien. C'est peut-être le stuff, j'en sais rien. Bref, il me faut quelqu'un en pirate des âmes là. Bah ça va être elle. Il faut toujours en avoir un pour récupérer les skills. Hop là. C'est pas débloqué pour tout le monde ça. Pour personne même, quasiment. Allez hop là. Combattant artiste pugiliste. Pirate des âmes. Ce qui est bien, c'est que celui-là, on peut le mettre en soigneur. C'est vraiment la classe passe-partout en fait. Trop bien. J'ai prévu les cartes de tarot de Persona 5 et un autre set de tarot de Fate. Je suis curieux de voir le set de tarot de Persona 5. En plus, ça se prête tout à fait à ce jeu. Trash a fait une vidéo des monstres de toutes les mythologies du monde. Pardon. Bah y'en a qui sont sous-représentés dans le jeu vidéo. Oh la la. Faut porter plainte, Nanatoru. Ils sont sous-représentés. Non mais ça veut dire quoi ça, sérieux. Même les monstres, maintenant, ils vont sortir avec des pancartes. Ah non, je crois qu'il y avait un truc là-haut. Oui, et puis la figure du cerf sacré, on a la même en France. C'est la propre à l'Amazonie. Tu veux dire, c'est pas propre à l'Amazonie, c'est ça ? Parfois y'a juste à regarder les insectes pour faire des monstres redoutables. Tout à fait, Kendoza. Et dans Xenoblade, justement, ils l'ont bien compris. Evidemment, on veut les doublons. En fait, ce combat, il est horrible. On a pris partie. Oh le pauvre, il s'est fait dépouiller là-haut. On a pris partie. Mais c'est-à-c'est-à-c. Mais, ça va bien. Il s'est sûr que l'EQIPI dit. Il s'est sûr qu'il est pris en partie. Mais c'est-à-c'est qui qui va être déclarifisent pas. Il s'est sûr qu'il y a pas de séance. Il s'est sûr qu'il s'est ensuite dans un de leur. Outro Quanto tempo pra isso! Bem, eu gostaria de seguir amizados. Uma espécie de quêta lá. Abre, não. Vamos ao menos recuperar o que. Isso parece ser um camp, em mais... É tudo à fait isso. Ah, mas são ainda os outros Zulus, lá. A visão de Dorin é catastrófico. Três mauvaise vue. Ah, eu não te permiso? Bambam a visto um monstro extremamente gigante. Écoute, se ele era realmente extremamente gigante, eu l'aurais visto, moi, aussi. E é repartido por um tour. C'est quoi ces histoires de monstres géants? Oui, monstres géants, yeux de Bambam ont vu. Gigante, énorme monstre. Ouais, mais pour un Minus dans ton genre, tout paraît géant. Bambam sait reconnaître différences entre moyen grand et grand grand, et Dorin n'appelle pas Bambam Minus. Bambam supplie à Mippon de vérifier honnêteté de Bambam, trouvons preuve tous ensemble. Tu voudrais que nous allions chasser un monstre géant? D'accord, alors, où l'as-tu aperçu? Bambam a vu monstre sur chemin de Piula. Bambam se promenait tranquillement et l'a vu totalement par hasard. J'imagine que cela nous concerne aussi. Alors, nous allons vous accompagner. Si bon ami Pan. Et moi, je ne suis pas un bon ami, peut-être? Pfff, ça nous mène à rien. Ça nous mènera à rien, j'en suis sûr. L'énorme monstre invisible. Bonne nuit, Cain. Bonne nuit, Cain. Euh, bah on va peut-être le faire maintenant. Il y en a un gros de cerfs là-bas quand même. J'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres. C'est pas ceux-là, les cerfs. Et par rapport à ceux que j'ai rencontrés, il a l'air un peu plus balèze. Maintenant, il n'y a pas de son... Il reste 40 minutes. Bon, on va peut-être pas le refresh quand même. Allez, on y va vite fait, de toute façon, on pourra se re-téléporter ici, c'est cool. Ouh! Vous savez que le tarasque, la tarasque, c'est français, une espèce de dragon-tortue. Bah non, je sais pas. Ouh! Il y a une merveilleuse! Si on en croit Bam Bam, ça devrait être ici, non? Ouais, mais je vois rien du tout. Il a peut-être cru voir quelque chose, mais a simplement fait erreur. Bam Bam fait pas erreur, monstre chassé par ici a dévoré autre monstre tout cru. Mais rien que souvenir fait trembler elle à Bam Bam. C'était donc un monstre carnivore. On pourrait toujours l'attirer avec un appât et voir s'il se pointe. Vous pensez vraiment que ça marcherait? Ça est mission pour Manana, Manana fabrique appât fantabuleux. S'il y a pas son arôme très délicieux, monstre peut pas résister et sort de cachette pour dévorer. Manana est meilleure amipone. Hé, je croyais que c'était moi, ton meilleur ami. Enfin bon, ça coûte rien d'essayer, j'imagine. Qu'est-ce qu'il te faut, Manana? Dis-le nous, et nous t'en apporterons. Alors Manana a besoin jarrer d'hori épais. Du jarrer d'hori épais, c'est noté. Ou d'horiès, je sais pas. Bam Bam et Dorin vont préparer dîner au campement. Merci pour être d'amipon, à plus. Bah je pense que j'ai ce qu'il faut, non? Et bah non. Ah, c'est ça les ori, les oriès. Le résultat est maintenant. Je ne t'en ai pas à dire que ça! Il n'y a pas à dire que ça! Il était épinu! Il m'y a d'horiées pour l'anime ! On s'en est mémoiné! On s'en est ingrédients! Il n'y a pas d'horiées pour l'anime! On s'en a fait la guerre de bat-c'est-à-dire alors? Pas d'horiées pour l'anime! Il n'y a jamais été pas de problème! Il n'y a pas que l'anime! Il n'y a pas d'horiées pour l'anime! Je ne m'en ai pas à dire que ça! Il n'y a pas d'horiées pour l'anime! E aí Vamos lá. Tivemos a fator de as tempos! Tudo! Não está tudo, não está tudo! Foi um atlante à loudestinamente! A polícia de pavulho, viu?! Ganache-se! Não está tudo! Uma espécie da faixa! Nós vamos ter caído! Muito importante! Então eu acho que isso agora. Está Thes Sonho progresso! Todos se resolvemos. grande coisa, mas tem que voltar ao campo, genial, heureusement qu'on a isso. Ficou assim com a viagem, e tudo está terminando, mas eles realmente não gostam. Não há nada de banana, mas é que isso a lento bom e o odeio não gâche. Não, isso não parece muito bom, isso parece muito legal. Então, se você quiser, refei FF15 só para o repas. Alô, FF12 antes. Alô, FF15 antes. Alô, FF15 antes. Alô, eles são 3 metros. Alô, ele não está risco. Não se senta. thực parte! Fiquez? Fiquez-me noção. Mas o mundo estre schedule, vamos... Fantástica não está. Fiquez-me noção e handling itieli. Fiquez-me noção atrás de você! Derrindo quem? Ah, ouai? Um monstro? Ele existe, e ele é enorme! Agora, a mi-pombo, o bambam é bom e honnete no pompe. Bambam, não me conta, Bobar. On se en fiche de ton honnêteté, vamos nos fazer boas! Mas, porquê Doreen diz coisas parecidas? Ah, nem mostro da sua. D'ailleurs, t'as vido René-sper? Est-ce que t'as vu la bouffe d'............. Non, j'men souviens pas trop... Je crois que je me rappelle d'un truc genre... Des steaks, ou je sais plus trop ce que c'était. Ah, il a peut-être un skill à prendre lui? Normalement non, c'est un monstre de quête, mais on verra. Eu vou me retenir um pouco. 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 Eu vou decidir isso. Dommagem que ela não foi cramada. Não foi como antes. Mas por nós nos salvamos, Dorin e Bambam são chanceu de estar sempre em vida. Eu não sabia que existia uma monstria muito grande. Perdão de você, Bambam. Bambam é desolada por terem causado a todos os nossos experiências. — Faire preuve d'une saine curiosité est en règle générale louable, mais il faut éviter de se mettre inconsidérément en danger. — Ouais, je suis d'accord. On n'a qu'une seule vie, vous savez. — Ouais, à qui le dis-tu ? — Le moment est venu de quitter un endroit très très horrible, alors. — Montons à bord du Levenis et fichons le camp d'ici. — Essayez de ne pas vous faire attaquer la prochaine fois. — Ne vous en faites pas, on va passer en mode furtif. Les monstres n'y verront que du feu. — Allons-y, bam-bam. — Super furtif. — Bam-bam ? — Qu'est-ce qui t'arrive ? Hé, réponds-moi. — Son pouls est faible. Il est en danger. — Quoi ? Vous plaisantez, hein ? Pourquoi elle s'est évanouie tout à coup ? — As-tu une idée de ce qui a pu lui arriver ? — Comment vous voulez que je le sache ? Est-ce que j'ai l'air d'un médecin ? — Achève le tox. Dorine ? — On n'a pas le temps de se poser de questions. Il faut vite ramener Bam-bam à la Colonie 4. — Bon, les Chandra pourront sûrement l'aider. Elle est notre seul espoir. — Laisse-nous t'accompagner. La route jusqu'à la Colonie 4 est assez longue. — En te connaissant, si on te laisse tout seul, tu vas encore te retrouver dans un bourbier pas possible. — Je sais qu'on vous cause beaucoup de soucis pour rien, mais cette fois-ci, on a vraiment besoin de vous. — Ouais, donc finalement, ça doit être la dernière quête pour eux, parce qu'ils retournent à la Colonie 4, quoi. — Euh, qui est passé ? Dix personnes, en fait. Bah non. — Ok, mais à mon avis, ça monte pas beaucoup pour les autres, hein. — Ah ouais, est-ce que je fais ça maintenant ? Peut-être bien, hein. — On en aura terminé avec eux, comme ça, je pense. — Il y en a du monde avec des étoiles, là. — On est quasiment en 5, ici, en tout cas. — À mon avis, prochaine quête, peut-être que ça va suffire. — Docteur Oléchandra. — Dorine, je crois que tu avais quitté la Colonie 4. — Il faut que vous auscultiez Bam Bam. Il va pas bien, docteur. — Entendu. Allongez-le sur ce lit. — Oléchandra, comment va Bam Bam ? — Son état est stable, pour le moment. Je pense qu'il est victime de surmenage. — De surmenage ? Je sais que notre voyage n'est pas de tout repos, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était si dur pour lui. — Bam Bam a une santé plus fragile que la plupart des nopons. Il ne faut pas grand-chose pour le pousser à bout. — Quoi ? — Il avait besoin de beaucoup de repos pour empêcher son travail à la maintenance et au développement de trop l'épuiser. — Attendez, vous voulez dire que quand Bam Bam séchait le boulot, en fait, il... — Ne me dis pas que tu n'étais pas au courant pour sa santé. — Oléchandra, que peut-on faire pour lui ? — Eh bien, il y a bien quelque chose. — Vraiment ? Quoi ? Je ferais n'importe quoi. — Il commence à faire cuire des frites. Il existe une sorte de champignon appelé champissage. Il pousse sur le récit flottant numéro un. — Champissage, vous dites ? Selon Kukucha, il fournit presque instantanément les nutriments nécessaires aux nopons. Faites bouillir ce champignon et faites-en un breuvage. Ça l'aidera peut-être à... Je vais aller en cueillir tout de suite. — Hey ! Nous allons avec lui, au récit flottant numéro un. C'est bien ça ? — Oui, c'est ça. Des monstres redoutables, rôde par là-bas. Alors soyez prudents. — Raison de plus pour pas laisser ce rigolo y aller tout seul. Il faut le rattraper. — Je crois que j'en ai déjà plein, en fait. — Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été pris en compte, en fait. — L'escadron tactique a réussi à chasser une énorme armée. — Génial. Ça fait un bail que j'ai plus eu de bonne viande fraîche. T'inquiète, y'en a une qui va arriver, là. On va se battre, hein, pour, mais bon. — Récit flottant numéro un. Je sais même plus où sont les récits flottants. Par là, je crois. — Oui. — Alors... Tiens, tiens. Je suis pas allé par ici. Et heureusement, j'ai buté un unique ici. — Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. — Il y a l'air d'avoir un sacré nommé là-bas. Je l'avais laissé de côté parce que je crois qu'il était trop haut. — Non, c'est pas ici. — Du coup, je sais plus. — Attends, il y a ma grosse, là. — On tue un peu. Eu acho que é o cara que eu estou aqui. Eu acho que ele está no chão. A gente vai me derrubar. Eu vou me derrubar. Não sei se eu posso fazer ele. 64. O resultado é o que você vai ver. Hum? Vamos lá! Certo! 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 E aí O que é isso? É tudo bem, vamos ao mesmo tempo! Eu esqueci! Eu esqueci! Sim, eu que vou! Mais eu ouvi! Estou sem a melhorar você? E aí? Eu não sei o que tem sido de mim. Par contre, se vira um tapa... Por que é uma máquina... Eu tenho nada! É isso aí. O que é isso? Tudo bem, obrigado. Então, vamos lá. E se olha, não é só o seno do seu dinheiro. Você espera de mim. Não se importe, não é só o dinheiro. Não é bom, não é só. Ele é só o noa, ali. Ele prenda muito caro. Ele não vai levar. Ele não vai levar. Ele vai esquiver um pouco, lá. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não кому Eu vou também! Eu vou também! Ah, eu vou! Você está muito bem. Você está pronto! Vamos! Eu vou! Eu vou! Eu vou. Eu vou. Eu sou. Eu vou! Est-ce que vai? É isso que eu não vou. Eu vou. Eu vou! E olha a quantas etapas. Hortang, bem-sûr. A L'Hermage. O que éso? E olha, é isso. É isso. Eu quero que chávera. Eu quero que chávera. En fait, avec Xenoblade, tu peux tuer des ennemis qui sont 10 niveaux au-dessus de toi. Même, peut-être plus. Et tu peux te faire buter par des 10... Des ennemis qui ont 10 niveaux au-dessus de toi. Ça dépend des ennemis, en fait. Et ça dépend de ta composition dans celui-ci. En contraire à moi, je te... Agora, o Silvia. E então ele soinou muito rápido. Além disso, como você tem apenas os soigneurs que podem raiz, isso muda tudo. O único fato de ter adicionado um healer, isso muda muita coisa. Já porque ele pode raiz. Quando um tem um que vem para raiz, os dois outros podem ficar raiz. Evidemment, o IA não faz isso, mas... Isso acelere o tempo de raiz, por exemplo. Agora, o IA não faz isso. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Se não fornecer, não vai. Se ele crêve, depois ele faz um gêa-tombo. Porque ele faz um chateau de cartes. Ele crêve, depois depois ele faz um DPS ou um heal e isso se enchei. E isso é uma grande grandeza. E isso é o que você viu. Não vai ser uma grandeza. Não vai ser um impulso. A A. Você veio para o tempo. Tudo bem, Dorin? Sim, eu fiz isso. Você teve um pouco os sentidos, mas uma vez que você estava lançado, você estava bem batido. Tudo se passa muito rápido, eu não me lembro. Em todo caso, seria melhor de recuperar esse champignon. Você não fez nada, meu amigo. É bom, eu estou. Esse champissage é para mim. Voltamos à Colônia 4, antes de que outros monstres não chegam. Sim, Bambam nos espera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí? Bam Bam Dorine, onde é Bam Bam C'est bien, tu as repris des couleurs Ses champissages sont très efficaces Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ta santé ? Un peu plus et c'était trop tard, tu te rends compte ? Bam Bam est désolé, Bam Bam voulait pas gâcher voyage Et Bam Bam a très bonne santé quand on voyage avec Dorine Bam Bam était juste trop excité d'avoir enfin gagné liberté que voulait Bam Bam mon pote J'ai appris qu'on vous avait tous les deux traîné à la colonie comme de vieux sacs Pourtant vous avez l'air en forme Chef, je... Alors, vous vous êtes bien amusé Quoi ? Alors comme ça, vous vous êtes payé une petite vie en Lévenis Vous avez séché le boulot pour aller vous balader Personne ne fait autant d'efforts sans une bonne raison, n'est-ce pas ? Si, c'est vrai Ça n'a pas toujours été facile mais on a appris des tas de choses parce qu'on était libre Dorine dit vérité, Dorine et Bam Bam sont plus forts qu'avant On pourrait aller jusqu'à l'autre bout du monde, pas vrai meilleur ami ? Oui, voyage de Bam Bam et Dorine fait que commencer Ha, je vois Vous savez, je m'étais dit que quand je vous reverrai tous les deux, vous auriez droit à une belle torniole Mais quand je vous vois aussi fort et plein de vie, je peux pas m'y résoudre Oh chef Chef Vous m'avez l'air si enthousiaste que je voudrais juste vous donner un dernier conseil pour la route Si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien Je ne tolèrerai pas que vous fassiez les choses à moitié Vivez votre vie pleinement jusqu'à ce que vous soyez satisfaits Et ne revenez pas à la colonie 4 avant, compris les gars ? Tu l'as entendu Bam Bam, il est temps de se remettre en route Enfin, si tu le peux bien sûr Bam Bam en pleine forme, grâce à Amipon Bam Bam à la pêche C'est ce que je voulais entendre mon pote, allons-y, la liberté nous attend En avant, c'est parti Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas qu'ils repartent ? C'est pas l'idéal, c'est sûr Mais ces deux-là, c'est pas le genre à suivre des ordres, bien sagement Quand j'étais une nouvelle recrue, j'étais assez rebelle J'ai toujours eu un faible pour les petits gars comme eux Pfff Harg, ça suffit pas pour le rang 5 Pas très grave C'est le jeu De toute façon avec euh Les trucs où on file les composants là, ça suffira à monter Je pourrais déjà le faire en fait Et on va juste refresh la bouffe Et puis du coup, je rebascule Sur l'histoire Euh, c'est pas là Bonne nuit Mona Mais attends, je peux pas choisir le plat que je veux ? Ah mais c'est chiant ça Bah je vais le faire dans la zone de toute façon où je dois aller Euh, c'était où déjà ? C'était par là Hop là Juste ici Let's go Oui tout à fait, on peut pas dans les cantines c'est vrai On peut que dans les camps On peut que dans les camps Et peut-être d'autres lieux Et avec des doublons, évidemment Bonsoir Natsu Allez Allez, à la suite Le Fort Lindus C'est bien nommé celui-là On va se le faire, il y a un skill à récupérer J'aurais peut-être dû rajouter un heal Quoique j'ai Valdi là, ça va peut-être le faire Il a l'air moins violent que le nommé tout à l'heure aussi Euh, j'ai un dit Ça a l'air hein Ohlala C'est le Thanc perd la GRO , c'est marrant C'est un shot C'est une shot Ahah Ahah Ecoutez non Toque no vinho Vem Carrie Asowaçou Masum A minha força A minha força Então é a pressa Ingrível Seu que o que ele perde É isso Como que ele perde Ouviu Mas como que ele perde Eu não tenho Nossa Não me desiste Tem que nunca Tem um Eu vou fazer isso para você! Eu vou tirar isso! Não vou tirar isso! Eu vou tirar isso! Vou tirar isso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem, não é uma máquina. Não é grave. É principalmente para cuidar. É isso aí. Eu vou fazer isso para a hostilidade, e assim, talvez depois, eu vou fazer a DPS tranquilo. E bem, aqui, Fornaz. Eu, como que inventé? E aí Sans lindos A lindos Unil A ele A punch Mais Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 a je l'ai peut-être fait un peu trop tôt Ouais je pense que c'était un petit peu trop tôt Então, vamos lá. Estou atacando! Você não sabe o melhor personagem? Você não sabe? Eu não sinto! Primeiro, eu sou! Ainda ainda! Você está morto! Você está morto! Não é o final! Ah! Você tem uma ideia de esse jogo? Vamos, vamos! Porque se jamais ele não saura... Ou seja, eu estou dentro de um os. Vamos lá. Tem um problema, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é o suficiente, não é o suficiente. Então... Ah, enfim, um art. Repos-reparador. Bom, isso não é realmente pagado, mas não é grave. Bom, isso era para recuperar o art, em fato. Ah, enfim. Então... Porque essa classe é bem, mas, para o momento, os artes, não tem muito. Então, tem que ter um unico. Não é o escolha. Não é o escolha. Não é maravilhoso. Hôtel de l'accueil.